Olá, sou Daniel Galdinho, construtor de fogo no forno de churrasqueira Sexto vídeo já, né, da cama Tentei reduzir, fazer menos, não tenho como, né Seis vídeos, acho que é o penúltimo já, né Mas vai estar prontinho, né, a gente vai estar entregando prontinho essas camas Não sei se vai ter os colchões aqui pra já colocar, mas vamos lá, né Então, sem enrolação, pessoal, ó Eu já cheguei aqui, contando a cabeceira Trinta e seis centímetros Com mais vinte, cinquenta e seis Vocês lembram que eu falei que ia chegar em cinquenta e sete, por aí E deu cinquenta e seis, ficou ótimo Então agora, eu picotei a parede, tá vendo, ó Furei a parede Ela tá uma massa boa Passei uma Vassourinha, tirei a poeira Passei uma espanha Direitinho Tirei o nível aqui, ó Risquei o tijolo, ele tem vinte Eu coloquei vinte e meio Desse lado Vinte e meio do ovo E agora eu tenho aqui a massa pronta Também tá colocando aqui E a argamassa, tá bom? Tem a argamassa AC3 Eu vou colocar o primeiro pra vocês verem E aqui é o seguinte, pessoal Esse tijolo aqui, ó AC3 segura bem nele Ele com a parede, tá? Aí eu calculei aqui Nesse um e setenta e oito De largura que tem aqui Eu vou ter que usar trinta e quatro tijolos no canto curvo desse aqui, ó Vai dar trinta e quatro com um juntinho de seis a sete milímetros, tá? Então vai dar trinta e quatro tijolos nessa posição aqui, ó Tá vendo? Aí é que agora Simplesmente eu coloco A massa Primeiro eu vou começar com a argamassa AC3 Eu vou espalhar um pouquinho e eu vou daqui pra lá Porque eu já tenho risco, né? Então, ó Tá vendo aqui? Isso é só pra dar uma aderência melhor aqui, pessoal Ó AC3, quando a massa é boa da parede Segura até sem cortar Mas eu gosto de cortar Vamos misturar, vamos deixar a argamassa lá Ó Dá Passa a desenveladeira Fazer os cordão Agora vamos pegar, ó Esse aqui agora eu vou pôr massa só E o chão aqui, ó O chão que eu falo, pessoal É o tijolinho, tá? Ó E vamos colocar ele aqui, ó Vamos dar uma batidinha, ó Olha o plumo aqui, ó Tá na linha Acertar e olhar em cima A onda arriscada aí, ó Não tem segredo, não É paciência Viu? Seguradinho O próximo, agora Agora nós já vamos colocar Um pouquinho de massa aqui, ó Vamos colocar pra sujar aqui, ó Depois a gente vai estar calafetando o restante Ó Colocar a massa aqui Tá? Sem forçar nada Sem enjudear o tijolo Aí, ó Devagarinho Tranquilo Tento Viu? Pronto Vamos colocar o terceiro Ó Devagarinho de novo Olha a linha em cima Ó Ajeita aí Viu? Com carinho, vai Vamos ver como que tá ficando Aí, ó Tá vendo aqui, ó Como que tá ficando bonita E eu vou seguir essa linha Até chegar lá Tá? E daqui a pouco, então A gente volta Com ele mais adiantado Segura aí E aí E aí E aí